Sobe na molha das últimas horas, com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte. Apesar do tempo um pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes, faça chuva ou faça sol. Que beleza! Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Apesar do tempo um grande clássico. Umーム que vai sincere que curseir. Umhara! 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 Está iniciada a partida. Romero. Vem o passe. A partida. Perdeu. Desse leste que o estádio fazia. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Gop. Eles não mereciam perder essa chance. Fagner. Meteu ali pela esquerda. E Yuri Alberto. Controle a chance. Ele demonstrou muita disposição. Saindo do ataque para auxiliar na defesa. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo. Mas também tentar marcar. Cercar o adversário. O que hoje eles estão fazendo muito bem. A metida de bola. E Yuri Alberto. Que bom. Conseguiu afastar o perigo. Treno. Jogou. Boa defesa. Nesse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Tomou a bola na hora certa. E Yuri Alberto. Abriu pela esquerda. A posição é a cabeçada. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Meteu a bola para frente. O lance está parado. Marcado impedimento. Juninho. Continua 0 a 0. Que fase desse jogo. E Yuri Alberto. Recebeu em boa posição. Lançamento por entre a defesa. Subiu a outra. E esse é o lance. Olha a cabeça. Abriu. Corinthians 1 a 0. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e na proveitura. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para matar. Está inaugurado o marcador. Está inaugurado o marcador. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Raul. Chega por baixo. E, rapaz, se fosse eu, marcava, hein? Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase. Goal! Goal! Para deixar tudo igual. Goal! 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 Ele mostrou. Goal! Final do primeiro tempo. Goal! 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 O mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. Opa! O segundo tempo já está rolando. Corinthians. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Recebe o Romero. Wesley. Tentou o passe. Chegou cortando na hora H. Clayton. Tira dali. Yuri Alberto. Não está tendo vida fácil aqui hoje. Vem a batida. Goal! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Bola enfiada. A batida! Não tem o que fazer, né? Para perder no jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Foi falta, nem dúvida. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar a bola, senão você vai ser expulso. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Gol! Um golaço, sem chances de defesa. O craque é aquele que antevê o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegava. Belo gol. Não tinha jeito que o goleiro. Está tudo igual mais uma vez. O Bragantino. Está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito. Yuri Alberto. Cortou com a pontinha da chuteira. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Bola enfiada entre a marcação. Acabou. Fim de jogo. As duas equipes jogaram bem. Tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto